Nós temos várias mudanças tecnológicas no programa para melhorar o entendimento na hora do preenchimento, mas quanto às novidades, nós diríamos que sim, que a principal novidade será o preenchimento pelos profissionais da área de saúde e advogados das informações individualizadas dos pacientes ou clientes, isto é, por CPF e valor recebido no mês de cada cliente. Isso requer um detalhe? Requer um mais cuidado? Na verdade, requer que ele tenha todas as informações, que já teve esse cuidado, porque a Receita já divulgou isso em dezembro de 2014 e está no programa Carne e Leão desde janeiro de 2015. Então, nós acreditamos que todos os profissionais dessa área já estejam com essas informações e já preenchidas no Carne e Leão, basta fazer a importação para o programa do Imposto de Renda da Declaração de Ajustes 2016. E por que esse maior rigor com os profissionais autônomos? O que a Receita percebeu que havia em relação a esse tipo de profissional? Na verdade, não é um maior rigor. É sim liberar de malha aqueles pacientes, vamos dizer, no caso, que teve deduções médicas e que a Receita, então, terá agilidade nesse cruzamento, liberando de forma mais ágil as declarações de pessoas com esse tipo de gasto, ou seja, de saúde. Há uma expectativa de redução, por exemplo, de malha fina por conta desses cruzamentos? Sim, o número de declarações retidas em malha por inconsistência de despesa médica é muito grande. Certamente, a redução será significativa. Que outras alterações, mudanças, esse ano, o senhor poderia destacar para a gente? Bom, mudanças que nós temos nesse ano também, as pessoas terão que informar o CPF de dependentes maiores de 14 anos, também terão que prestar essa informação nessa declaração. Quando o contribuinte vai conseguir enviar a declaração? A partir de quando? O contribuinte já poderá baixar o programa a partir desse dia 25, mas a entrega só será a partir do dia 1º, às 8 horas da manhã. Até? Até o dia 29 de abril, às 23 horas e 59 minutos. E a expectativa de número de entrega, de declarações? A Receita espera receber, até o dia 29 de abril, aproximadamente 28 milhões e 500 mil declarações. E a recomendação do contribuinte? O que a Receita pode dizer para ele nesse momento? Bom, a Receita sempre recomenda o cuidado para que ele faça a declaração a vez só. Inclusive, aqueles que têm, principalmente, os que têm restituição, se entregar a declaração errada, tem que retificar, ele acaba recebendo a restituição mais tarde. Então, esse cuidado no preenchimento, com inversão de valores, com relação a rendimentos de uma segunda fonte, rendimentos de dependentes. Então, a gente teria, assim, muitas recomendações, mas eu diria que essas são as principais. Mas, fazer a declaração de forma correta.